Olá, hoje o Concertos Didáticos apresenta duas obras, uma composição autoral executada pela Big Band Ouro Preto e um clássico do Choro Nacional. Big Band é uma expressão em inglês associada ao jazz. Esse tipo de formação foi muito popular entre os anos 20 e 50, período conhecido como Era do Swing. No Brasil tivemos importantes bandleaders, como os notáveis Severino Araújo, Maestro Cipó, Maestro Proveta, Maestro Spock, entre outros. Cafeteria, primeira peça que ouviremos hoje, é uma bossa nova composta em 2005 por Érico Fonseca, que também atua como diretor artístico da Big Band Ouro Preto. Aprecie agora, Cafeteria. Aprecie agora, Cafeteria. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto